Momento esportivo. Oferecimento Karine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa? Telepeças. A maior variedade de peças para Mercedes e utilitários Toyota de toda a região. Música. Olá, no oferecimento da Karine Lessa Confecções está no ar o nosso Momento Esportivo com as seguintes machetes. Montes Claros Vôlei joga bem, mas é prejudicado pela arbitragem em Campinas. Você vai conferir aqui no nosso Momento Esportivo. Cruzeiro empata, cai uma posição. Atlético Mineiro goleia e continua líder disparado do Mineiro de futebol. Corrida da Paz é realizada em Montes Claros com sucesso. Nós convidamos o Cabo Maia da Polícia Militar para falar da corrida e também da sua carreira de atleta. Vem aí a quinta corrida e caminhada Eras de Rosa. Está no nosso estúdio a coordenadora Angela David para falar da corrida, das inscrições e tudo o que você quer saber. E mais, Oscar Schmidt é homenageado nos Estados Unidos. Nunca jogou lá, mas foi homenageado. Essas e outras notícias agora no nosso Momento Esportivo. Já estão em Montes Claros as delegações dos países da América do Sul que irão disputar o campeonato sul-americano de vôleibol de 21 a 25 aqui em Montes Claros. O Montes Claros estreia na próxima terça-feira às 20 horas e 15 minutos e você está convidado a comparecer lá no ginásio. Os jogos começam às 16h45, são três jogos por dia. Nós vamos dar mais detalhes aqui no nosso programa. Vem aí a quinta corrida e caminhada Eras de Rosa. Uma das melhores corridas do Estado, exclusivamente para mulheres. Nós convidamos a professora de Educação Física e coordenadora da corrida, Angela David, para falar dessa corrida, que já bateu o recorde, como é que estão as inscrições, como fazer para participar. Angela, seja bem-vinda ao nosso... Mamãe Angela, né? Seja bem-vinda ao nosso Momento Esportivo. Obrigada, Rubão. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar dessa corrida que é especial e ver você novamente para a gente comentar desse evento que já virou um sucesso e vocês estão lá com a gente todo ano. Com certeza, é um sucesso absoluto. Eu não lembro se no Brasil existe uma corrida exclusivamente só para mulheres. Tem, hoje tem. Depois da lei de vocês tem, né? Não, a gente já tem bastante corridas só voltadas para o público feminino, até mesmo porque as mulheres hoje estão dominando a área do esporte, né? Principalmente nas corridas tem superado muito o número de homens inscritos. Ô Angela, a gente fica satisfeito porque cada ano que passa o número tem aumentado muito. Esse ano parece que já superou o número do ano passado. É, não. Nem encerrou ainda. É, a gente está tentando chegar, né? A gente já tem mais de 600 mulheres inscritas e ainda falta um tempinho para encerrar as inscrições. Então a gente quer chegar pelo menos na quantidade do ano passado. Ano passado a gente teve 900 mulheres inscritas e assim a gente fica muito feliz, principalmente porque antigamente não tinha mulheres que corriam aqui, né? Na cidade, principalmente quando eu comecei a correr não tinha mulheres que praticavam tanto esporte. E hoje a gente vê a quantidade, principalmente na rua, a quantidade de mulheres praticando a corrida, a caminhada e a gente sabe que muitas começaram com a iniciativa da Elas de Rosa. A gente pode falar que muitas tinham receio de participar, né? Às vezes o marido ia, elas não tinham o que fazer, ficavam em casa e tinham vergonha de ir. Hoje pode ir com o marido, com o esposo, com o namorado? Porque no regulamento fala que é exclusivamente para mulheres. Isso. Os homens, na verdade, no dia do evento, eles vão mais para prestigiar, né? Porque o espaço é das mulheres para elas mostrarem seu potencial, para elas terem aquele momento só delas. Então, mas lá no dia dá muito homem, porque eles sabem que é uma corrida diferente, que é um momento bonito e eles gostam de ver. As mulheres ficam super felizes de ver os maridos, os filhos esperando lá na linha de chegada. Tem um kit, né? Inclusive é feito pela Karine Lessa, patrocinadora do nosso Momento Esportivo, não é isso? Isso. O kit esse ano está muito bacana, a gente fez justamente assim, para elas irem mais lindas ainda para a corrida. Vem um short saia, vem uma necessaire para levar as coisinhas, precisar levar para a corrida. Então, o kit esse ano está bem diferenciado. Além de um monte de estande que tem lá, de tendas que vão atender, né? Isso, tem atendimento de saúde, atendimento beleza, tem orientação, tem produtos esportivos. Então, lá no dia tem bastante coisa, até mesmo para interagir as pessoas no evento, né? E qual que é o percurso da caminhada e da corrida? O percurso é o mesmo do ano passado. A gente até mantém o percurso justamente para as pessoas que nunca participaram, porque o objetivo da Aula de Rosa é esse, é incentivar a prática esportiva pelas mulheres. Então, o percurso é o mesmo justamente porque elas conseguem executar. Então, mesmo que a pessoa já se superou, né? Já tem cinco anos que tem muitas mulheres que estão correndo, mas aquelas que nunca correram conseguem executar tranquilamente o percurso. Nunca teve problema de acidente, nem vai ter, né? Nenhum, graças a Deus. Que bom, tem premiação? Isso, as cinco primeiras geral, as primeiras colocadas, e as três primeiras de faixa etária, justamente para incentivar as mulheres que chegam na sua faixa etária a subir o pódio, a ficar mais motivadas a concluir. E tem um chip, é tudo seguro, tudo cronometrado, né? Tudo cronometrado, chip, é bem tranquilo, então é bem segura a prova. Vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo? Olha, o Oscar Schmidt, o maior pontuador das Olimpíadas de todos os tempos, brasileiro, parou de correr, teve um problema de saúde na época, foi homenageado. Na época, ele foi convidado para jogar nos Estados Unidos, mas tinha uma regra que quem jogasse não podia jogar pela sua seleção, ele optou por jogar pela seleção brasileira e foi homenageado agora lá no Hall. Confira aí como é que foi o jogo dele. He owns the professional world record in points scored. Brazilian basketball legend, number 14, Oscar Schmidt. E com brasileiros presentes. Oscar Schmidt em quadro, com pegar a primeira bola certamente, vem o Messi, ó. Tá solto, ó, tá solto. Ah, foi. Escreta, Oscar, já vai pro remesso e caiu! E caiu! Impecável, sem excitação! Uma viagem no túnel do tempo, rechato de urbanismo do Brasil! Ó, Oscar, free. Olha aí, ó. Não, mas tá em quadro, passa pra ele! Aí vai estar. Recebeu isso, vai, passa! Vai remessar, lógico que vai remessar e caiu! É, claro, que caiu! Olha aí, ó. Diretaço! Cala a boca dessa técnico! Aí tem um outro que chegou na lua, né? Também. E tem um que cantou também. Aí o Jason Wittles. Esse era aí, começou aí e viu a linda. Parabéns. Esse é o ídolo nosso, de todos nós, todo mundo que gosta do basquete, gosta do esporte. Agora, falando do vôleibol, Montes Claros jogou, olha, a última semana lá em Campinas. A gente vem falando isso há muito tempo. Agora, tá tendo um coro de vários clubes. Sada Cruzeiro, Bento Vôlei e vários outros. O Ilha, levantador do Cruzeiro. Todo mundo defendendo a bandeira que o gestor André Sousa levantou a semana passada. Em parcialidade. O árbitro foi realmente cruel. Vocês estão vendo a imagem aí? Falando que a rede foi do jogador de Montes Claros. Não foi. Foi do jogador de Campinas. O gestor entrou, vai entrar com um pedido para que esse árbitro não apite mais os jogos do Montes Claros. Tá certo? Ângela, reforçando a inscrição, como fazer para a corrida e caminhada elogiosa. Esse ano a gente tem um site também, www.elagrosa.com.br, para facilitar a inscrição. A gente tem mulheres do Brasil inteiro inscritas já na corrida. E tem aqui os pontos físicos, né? A Academia Buativa, nas lojas Magfishings, tem vários pontos da cidade para facilitar também. E a gente tem várias mulheres que pegaram inscrições para incentivar amigas fazendo. Então, com certeza, tem alguma mulher aí que tem uma amiga com inscrição para incentivá-la a participar da prova. Tem um telefone aí para dúvidas também? É o 3847123. Daqui um dia nós vamos voltar aqui onde vem e falar assim, a corrida internacional e caminhada elogiosa. Quem sabe, né? Já está assim, né? Caminhando para isso. Ângela, boa sorte. Um abraço lá para o seu esposo, o David, nosso colega de profissão também de educação física. Nós estaremos lá dia 12 de março, né? 12 de março, 7 da manhã na Praça de Otobás. Tá certo. Nós batemos um papo com a Ângela David, coordenadora da corrida e caminhada Elas de Rosa. Vamos para o... Vou voltar de novo aqui. Alegia disse que está me matando. Nós batemos um papo com a Ângela David, coordenadora da corrida e caminhada Elas de Rosa. Vamos para o intervalo. No próximo bloco nós vamos bater um papo com Cabo Maia da Polícia Militar e mostrar um pouco da corrida da paz. Já, já a gente volta.